Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje vocês vão estar acompanhando o que? A minha meio que rotina capilar. Assim, gente, eu ainda não lavei meu cabelo, são 6... Oxente, peraí... São 6h31, aí o que que acontece? Eu preciso lavar ele, porque já vai dar 7 horas, né? E aproveitar que tá calor também, não vai fazer sentido dar algum tipo de gripe Por conta que tá calor, né gente? Aí tá, vou lavar meu cabelo Deixar tudo bem arrumadinho, bem bonitinho E é isso, galera E eu vou estar mostrando pra vocês qual vai ser as coisas que eu vou estar usando hoje Vai ser coisas simples, coisas que a gente usa normalmente pra, sabe? Coisar o cabelo, finalizar... Enfim, vocês vão acompanhar tudo Pra lavar o cabelo, eu uso shampoo Johnson Neutro, do amarelo Que já está no banheiro E... Que é a mesma marca que ela, tá vendo? Será ainda? Ui! Ai, meu pé, meu Deus Que é exatamente dessa mesma marca A gente ignora a minha unha E o que que acontece? Eu sou uma pessoa... Muito... Nervosa às vezes Aí, eu estava fazendo a minha unha Porém, eu fui secar a louça e a unha ainda não tinha... Secado, porque já era pra ter secado Aí, o que que acontece? Eu fui lá Aí, pegou e... Borrou pra cima Aí, eu fiquei no ódio Fui lá e... Meti o dedo em tudo aqui E... Acabei com tudo Então, eu vou estar usando o shampoo dessa marca Já pedi pra ignorar minha unha Vou estar usando o shampoo dessa marca E aí, eu vou começar lavando... Ah, merda! Aí, eu vou começar o quê? Lavando o cabelo aqui E depois, eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu vou estar usando Depois da minha lavagem E tudo mais Então, até daqui a pouco, galeres Bom, gente Eu lavei aqui o meu cabelo Já... Já deixei ele bem... Secando aqui Enquanto ele vai secando Eu vou jogar Roblox E também vou... Ajeitar as coisas do endoeiro E é isso, galeres Agora, vamos esperar secar Pra mostrar pra vocês Qual vai ser os próximos passos Que eu vou estar fazendo no meu cabelo E outra coisa que eu quero falar pra vocês É que meu cabelo tá caindo muito, muito, muito mesmo Tá bom de cair uma tora dele Ai, gente Eu não sei... Sinceramente, não sei mais o que que eu faço Eu não sei o que que aconteceu Eu não sei Se, sei lá Jogaram alguma coisa no meu cabelo Mas... Se Deus quiser Ele vai se recuperar de novo Bom, gente Agora que meu cabelo secou até aqui Mais ou menos Assim Ficou bem assim O que que nós vamos começar a fazer? Vamos pentear ele Deixar ele bem bonitinho Todo penteadinho E aí, eu vou mostrar pra vocês O que que eu vou estar usando Pra pentear ele e tudo mais Vocês tão vendo, assim Que aqui Ele já tá bom Sem pentear nem nada, né Tipo Só tá meio Embaraçado Mas se fosse pra sair assim Mas pra... Ai, gente Já tava bom Já estava penteado Mas nós vamos pentear ele E eu... Pra pentear ele Eu vou estar usando Esse... Esquece Eu vou estar... Peraí Fica mais pra cá Porque... Muito semelhante Eu vou estar usando aqui Este... Esqueci o nome disso aqui Lembrei Eu vou estar usando Esse creme De pentear aqui Da Euseve Novo Lançamento Tá até escrito aqui Novo Eu vi ele nos comentários Eu falei Rapaz, eu vou comprar Desse aqui Pra experimentar uma cabela Deu certo, viu Ó, vou estar usando Esse aqui Ele é Creme Super Gloss Cutícula mais Alinhada Mesmo em condições extremas Com filtro UV Vou estar usando este E daí O que que eu vou estar fazendo Pra pentear ele Eu vou estar separando ele aqui Em duas partes Tá vendo? Separando ele em duas partes Vou pegar o creme Vou colocar uma bela quantidade na mão Tá vendo aqui? E vou Passar No cabelo Gente Outra coisa Ele tá pela metade Ou seja Eu vou ter Que comprar Vou ter que ir no mercado Minha mãe foi fazer Comprar hoje Junto com meu pai Porém eu estava na escola Eu não pude ir, né? Aí o que que acontece? É Eu vou ter que fazer o que? Vou ter que ir no mercado Daqui Dia 21 Por aí Daqui no mercado Grande assim Pra eu poder comprar É O creme É De Pentear Meu Que está pela metade Espero que ele dê até lá E também Pra eu fazer compras De maquiagens Porque como vocês sabem Eu estou numa situação Precária Quando se fala Sobre maquiagem Gente Acabou literalmente tudo Então eu vou lá Do centro Daqui onde eu moro Abrir uma nova loja De maquiagem Vou ir lá E vou comprar Novas maquiagens Também já vou aproveitar Pra passar no mercado Grande Que fica lá também Pra poder comprar Creme de pentear Essas coisas tudo Sabe gente O creme de pele Também Que minha mãe não Pegou assim Esqueceu de pegar Do que eu uso Mas ele ainda está cheio Então dá pra usar Bastante tempo Mas eu gosto de Repor ele Sabe Antes de acabar Eu gosto de repor Pra não ficar Sem Em si Gente O meu cabelo Ele não é difícil Pra pentear O único problema Nele É porque ele está caindo Muito apenas Porque de resto Eu amo meu cabelo Meu cabelo Ele é muito lindo Eu gosto muito Do meu cabelo Ele é muito bom Pra pentear Essas coisas tudo Só que o que está Matando ele É esse negócio De ficar caindo Sabe Não dá certo Não tem condições De ele ficar caindo Gente Eu nem lembro Se eu já passei Creme Desse lado De pentear Se eu passei Ou não passei Eu vou passar de novo Enfim Como eu estava explicando Pra vocês O único problema No meu cabelo Que está me deixando Triste e chateada É pelo fato De ele estar caindo Muito Caindo muito mesmo Eu não sei mais O que eu vou fazer Não sei se eu vi Jogar alguma coisa No meu cabelo Não sei se você vai olhar Eu realmente não sei Mas Eu queria descobrir Enfim né gente Aí eu vou Eu vou pentear ele Bem devagarzinho Pra ele não cair muito Pentear ele bem devagarzinho Pra ele não cair muito Pra ele não puxar os fios Entendeu? Pra ele continuar os fiozinhos No lugar Bom gente Eu pentei aqui Bem penteadinho E ele cresceu Bastante Bastante O português Tá lindo Tá ótimo Tá perfeito Ó Vou mostrar pra vocês Ele cresceu Bastante Sabia? Porque tipo Eu cortei ele aqui Aqui Daí ele já cresceu Isso tudo aqui Então Já é um bom resultado Ou seja Ele cresceu bastante Ó Tá vendo? Aí O que eu vou fazer agora? Eu vou passar os acabamentos Nele E tudo mais Pra deixar ele bem Lindo Assim ele já ficou bom Né? Mas se secar Vai ficar igual Um E a gente não quer isso Né gente? Então o que eu vou fazer? Eu vou passar algumas coisinhas Nele E essas coisinhas Que eu for passar pra vocês Eu vou mostrar Porém O que eu vou fazer? Eu não vou fazer meu cabelo agora Pra amanhã Vou fazer só um pouquinho mais tarde Por conta que Ainda é 7h26 Gente Eu só vou fazer quando estiver perto E próximo de dormir Bom gente Tá vendo Essas cestinhas aqui? Aqui dentro Dessas cestinhas aqui Bem bonitinhas Eu guardo As coisinhas Que eu uso No meu cabelo Aqui tem várias coisinhas Tem sachezinho De 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 máscara De shampoo Essas coisas Tem óleo Tem negócio pra tirar frizz Enfim Eu vou estar mostrando pra vocês Tudo que eu vou pegar Nessa cestinha aqui Pra passar no meu cabelo A primeira coisa Que eu vou estar pegando Pra passar no meu cabelo Vai ser esse Cresce cabelo Ele é profissional Ele tem Ele é proteção térmica Antifreeze Brilho Combate a queda E fortalecimento Eu não tinha passado Isso aqui Sabia? Eu ganhei da minha irmã Porém eu não tinha passado Então Eu vou estar passando ele Ó É esse daqui Então eu vou estar passando ele Aqui no meu cabelo Pra ver se vai dar certo Se der certo Eu vou fazer de tudo Pra comprar outro dele Tudo mesmo Como ele tira os frizz Que foi o que eu li aqui Ele é meio pesado Minha irmã me contou Que ele é muito pesado Então eu tenho que passar Bem pouquinho no cabelo Aí eu vou passar aqui em cima Pra tirar os frizz Ele também é muito tiroso Passar aqui em cima Pra tirar os frizz E também vou estar passando aqui Nessas partezinhas aqui Das pontas Pra o que que acontece Nas partes das pontas Eu vou passar até mais Pra ver se diminui também A queda do cabelo Né gente? Que é o pior Que está acontecendo Então eu vou estar passando aqui Também E também vou aproveitar Pra passar já do outro lado Mas que não vai funcionar Se eu passar só do lado Gente Aqui ó Vou mostrar pra vocês Pra vocês verem Que não é minha mentira Só de passar a mão no cabelo Já tem cabelo na minha mão Ai meu Deus Eu estou Combatendo uma crise forte De cabelo Tô com medo De ficar careca Mas enfim Nós vamos ajeitar esse cabelo Esse cabelo vai ficar Forte E crescível Como ele era antes Pode anotar isso aí O que que eu vou estar passando também Eu vou estar passando Este olhinho aqui Nas pontas Porque olha como vocês podem ver As pontas Exatamente Por isso eu cortei meu cabelo Pelo fato dele estar com as pontas Bem ressecadas E eu acho que eu vou Ter que cortar Cortar Eu estou cortando as palavras Gente Eu vou ter que cortar As pontas novamente Mas enfim Aí eu vou estar passando Bem pouquinho Uma gotinha só gente Porque esse óleo Rende muito Muito Olha isso Eu não sei se eu já contei pra vocês Mas quando eu era menorzinha Eu ficava muito agonhada Quando as pessoas passavam Só uma gotinha de óleo No cabelo Porque tipo Na minha cabeça Não rendia Na minha cabeça Tinha que ser bem muito Aí o cabelo ficava brilhoso Mas ficava brilhoso de óleo E daí as pessoas passavam Bem muito Bem muito Bem Na minha cabeça Tinha que passar bem muito Só que as pessoas passavam Uma gotinha só E eu ficava sem entender Eu ficava super agoniada com isso Pronto gente Passei aqui o óleo E ficou assim Sabe o que eu vou fazer também? Eu vou passar mais um pouquinho Disso aqui Nas pontas Pra tirar o ressecamento E tudo Por conta Porque essas pontas aqui Tá Sabe Se eu não picar A tesoura nele Daqui pra sexta Eu não Minha mãe Se eu não pedir Pra minha mãe cortar ele Daqui pra sexta Eu não vou duvidar muito Por conta dessas pontas Que já está ficando feia de novo Prontinho gente Agora que eu já passei Tudo que eu mostrei Pra vocês Eu vou estar passando Um cheirinho No meu cabelo E também Eu vou estar passando Um olhinho Que eu Que eu Barra Minha mãe Compramos Pra passar No nosso cabelo Também Porque ele ajuda A criar brilho Tirar frizz Um monte de coisa Mas você já não passou No olho Sim gente Eu passei Mas foi bem Nessas pontinhas Aqui Apenas Esse olho Que a gente comprou É pra passar Aqui na raiz Bem pouquinho Também E aqui Entendeu Apenas Gente É esse olhinho Aqui Olha Da Natura Ele é Nutrição e reparação profunda Cabelos secos Ou ressecados Aí aqui embaixo Tá em inglês Mas é a mesma coisa Tá vendo Da Natura Quem quiser comprar Pode Eu recomendo Pra passar no cabelo Porém O que você tem que fazer Você tem que passar Super pouco Você deu Um splash Assim Ó Já é o suficiente Pro seu cabelo Suficiente Não vai passar Um monte Olha porque Como é que ele rende Vocês estão vendo Não vai passar Um monte Não passa Um monte Tá Por quê Porque se você Olha aí Tá vendo o brilho Que ele já dá Amigasminha Claro que vai dar Brilho É óleo Gente Relaxa Aqui já está Escrito Brilho Ó É um splash Pro Pra Aqui pra cima E um splash Pra cá Fez isso Amiga Ó Seu cabelo Vai ficar Jão de bola Tá Aí tá Ficou assim Vem por isso Cheio Bem Né Agora que ficou assim Bem bonitinho Bem Daorinha Meu cabelo Eu vou deixar ele assim Pra frente Porque eu gostei bastante E é isso galera Como vocês viram Eu passei tudo isso Que vocês viram No meu cabelo Aí não sei Passar isso direto Toda vez Você precisa lavar Não gente Mas eu vou começar A passar Porque eu acho Que é por isso Porque tipo Eu lavo Pentio Tá com Um fio creme Ah Pentio Um fio creme Faz tempo Que meu cabelo Não deu Cuidado desse Ah gente Outra coisa Que eu tenho Que tá Provenciando Com urgência É apenas Uma linha De produto Pro meu cabelo Uma linha Porque Fica passando Uma marca Fica passando O meu cabelo Fica passando O meu cabelo O que que acontece O cabelo não se acostuma O cabelo fica como Todo cortado Tudo sabe Bala sabe E eu acho E eu acho E eu acho também Que pode ser Por isso Então eu vou Provenciar Apenas Uma linha De coisas Pro meu cabelo Só Pegou aquela marca É só aquela marca E já é Entendeu Ó E eu também Vou tá passando Aqui esse cheirinho Salon Lyle No liso Você já deve ter visto Em alguma Propagranda 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 Você já deve ter visto Em alguma Propagranda Entendeu Que eu vou aplicar Hum Esse cheirinho No meu bebê Gente Esse cheirinho Ele é muito gostoso Ó Hum Ah mas pra que Passar só de um Ai Yasmin Passa Eu também vou passar Calma Calma Que Yasmin Só não Amar Pronto Agora o cabelo Está totalmente Protegido E pronto Pra qualquer coisa Pra enfrentar E enfrentar qualquer coisa E lembrando Que todos esses produtos Que eu mostrei Marca Indiquei Não estou sendo Paga Pra fazer publicidade Mas Como eu quero Que todas as minhas Fãs E os meus fãs Tenham o que? Cabelos nutridos E hidratados Eu estou passando A marca Pra vocês poderem Adquirir O de vocês Mas isso não é propaganda Eu não estou sendo Paga Pra fazer nada disso Galera Bom Como vocês podem ver Meu cabelo Ficou assim Espero que vocês tenham Gostado bastante Um super beijo E até o próximo Fui 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 Fui